Em certas noites sem lua, a própria métola canta, é uma voz sem garganta. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. Se um dia voltar à vida e me der vida futura. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. É como uma assombração que sai da terra e que não nos deixa sair à rua. E que não nos deixa sair à rua. E que não nos deixa sair à rua. E que não nos deixa sair à rua.